Oi, eu sou Alberto Pires, estou enquanto educador social, atuo na garantia e efetivação dos direitos humanos e estou no Minuto Futura das Juventudes para falar sobre o direito à segurança pública e acesso à justiça elencado no Estatuto da Juventude. Primeiro a gente precisa entender que as juventudes, elas têm o direito de viver e viver com qualidade de vida, com oportunidades, seja intelectual, social, cultural, que respeitem nossas integridades principalmente física e psíquica, que respeitem que o direito à segurança pública e o acesso à justiça eles cheguem numa perspectiva de prevenção e não de forma punitivista, que os corpos negros e LGBTs não sejam alvo de extermínio e nem de encarceramento. Agradeço pela oportunidade e estamos juntos na luta por direitos da juventude. Muito obrigado.